Muitas das formas que temos para obter os produtos que fazem parte do nosso dia a dia são agressivas da natureza. Ao desenvolver qualquer atividade humana, precisamos ter planos para a conservação e recuperação do meio ambiente. A biotecnologia ambiental tem esse papel. Ela procura desenvolver e regular sistemas biológicos para a remediação de ambientes contaminados e também para desenvolver processos ecologicamente corretos, como tecnologias sustentáveis. Esse planejamento vai além do tratamento de lixo e esgoto. Também deve estar presente quando trabalhamos com agricultura, pecuária, mineração, geração de energia, indústrias e tantas outras práticas que afetam diretamente o meio ambiente. O mercúrio é um metal extremamente tóxico, líquido à temperatura ambiente e que se acumula no organismo. É usado em indústrias, em mineração e também em produtos como baterias e instrumentos médicos. O seu descarte incorreto, a falta de tratamento de fluentes ou ainda acidentes nessas instalações causam sério problema para o ambiente e para nós, uma vez que ele é tóxico mesmo em pequenas quantidades. A biorremediação traz uma alternativa para a recuperação de ambientes contaminados. Organismos vivos como bactérias, fungos e plantas irão quebrar esses poluentes, transformando-os e consumindo-os. E como resultado, temos compostos menos tóxicos que os anteriores. Mas muitas vezes, os organismos que conhecemos não são capazes de degradar alguns tipos de poluentes. E daí, utilizamos os organismos geneticamente modificados. Podemos limpar áreas contaminadas com bactérias geneticamente modificadas, que capturam e estocam contaminantes. Para isso, essas bactérias devem expressar proteínas transportadoras, que fazem o transporte dos metais pesados para dentro da célula bacteriana. E lá dentro, o metal se liga a outra proteína, ficando preso na célula. Para que essas bactérias expressem essas proteínas, precisamos modificar o seu conteúdo genético. Nessa modificação, são necessários plasmídeos. São pequenas sequências de fita dupla de DNA circulares. Esses novos genes são arranjados nos plasmídeos, e depois são introduzidos na célula bacteriana. Para que o plasmídeo entre na célula, dois métodos podem ser utilizados. A transformação e a eletroporação. A transformação é uma habilidade da bactéria em pegar para si o DNA que está no ambiente. Porém, nem todas as bactérias são eficientes nisso. Então, precisam se tornar competentes. Para isso, colocamos as bactérias em uma solução gelada de cloreto de cálcio. Onde os cátions irão neutralizar as cargas negativas da parede celular, enraquecendo-a. Depois desse procedimento, o plasmídeo pode ser adicionado nessa solução. E a sua carga negativa também será neutralizada pelo cálcio. Então, a solução é colocada em banho gelado e banho-maria. Esse choque térmico cria uma diferença de pressão entre o interior e o exterior da célula, causando a formação de poros na superfície celular. Então, o DNA entra na célula por esses poros. Já a eletroporação utiliza um eletroporador para produzir um breve choque elétrico. As células são colocadas em solução, junto com os plasmídeos. Então, um pulso elétrico de duração de milissegundos é descarregado, perturbando a membrana e formando poros temporários, que permitirão a entrada do DNA. Este é um método mais eficiente que a transformação com cloreto de cálcio, onde menos DNA é necessário, porém, é também mais caro. Depois da transformação, as bactérias modificadas que incorporaram os novos genes se tornam capazes de transportar os metais pesados para o seu interior, eliminando a contaminação do ambiente. A eficiência desse método de biorremediação depende do tamanho da área contaminada, da facilidade em acessar os contaminantes, entre outros fatores.